Isso tá mais quente que calor A doça que elas gostam Brilho na cara Chumbo grosso Uva negra Malandrice na cabeça Esquema montado Troca de olhares Muita dama na casa Grandes bundas Tipo neca em homenagem Hoje quem que come Hoje quem que come Concentrado no meu foco Don't talk Dois talk Três talk Um talk Dois talk Três talk Quem come Quem come Quem come na calada Nunca passa fome Quem come na calada Nunca passa fome Tás com fome né, safadeza, ousadia, se você quiser vou mesmo te levar Tás com fome né, safadeza, ousadia, se você quiser vou mesmo te levar Pumo pula, mato bunda Concentrado no meu foco, não toque, dois toques, três toques Um toque, dois toques, três toques Quem come na calada nunca passa fome Quem come na calada nunca passa fome Hoje eu não quero tirar cueca Hoje eu quero rasgar a cueca Que come na calada nunca passa fome Que come na calada nunca passa fome Quem come, quem come Que come na calada nunca passa fome Que come na calada nunca passa fome Que come na calada nunca passa fome